Especial de Natal, Interior TV Retrospectiva 2023. Entrevistas nas coberturas dos principais eventos de nossa região. Se inscreva no nosso canal e Feliz Natal para todos. Maior cobertura do São João em toda a região. Estamos aqui na cobertura do São João 2023 aqui em Caruaru hoje, na festa do maior chocolate quente. Aqui com o meu amigo locutor Ivonaldo Fortunato. Opa amigo Ivan Luiz, mais uma cobertura com sucesso. Nós vamos estar em várias comidas. Na semana vamos estar na comida do bolo Barra Branca, o bolo de Gorda Marido e outros eventos em Caruaru e na região nós vamos estar. Estamos aqui no maior chocolate quente do mundo, conversando agora com o Humberto, que é realizador da maior tapioca do mundo no bairro da Rendeira. Boa noite Humberto, com os preparativos para a festa da maior tapioca dia 17 no bairro da Rendeira. Boa noite. Boa noite meu amigo, a correria é grande né? Ontem estivemos aqui no Caldinho do Tafarel, hoje estamos aqui no chocolate quente de Adilson. E você sabe, é correria. A nossa festa vai ser dia 17, se Deus quiser, num sábado a partir das 19 horas. E desde já, nós já estamos nos preparativos para que nós possamos fazer uma festa de qualidade. E mostrar para o público, para o turista, quanto nós fazemos festas bonitas, festas gratificantes e ao mesmo tempo. As nossas liguarias são inteiramente grátis, ninguém paga nada. E aí também, convidar todos vocês, para a nossa festa dia 17 de junho, a partir das 19 horas. Já vamos lá para receber vocês de braços abertos, e fazer uma boa festa. Bom, Humberto, as atrações, como é, as bandas confirmadas, a Trio Mania vai estar presente, mas atrações da sua festa, fica ali próximo, ali, ali a entrada da rendeira, né? Do colégio Maria Ciliadora. Então eu queria que você faça essas atrações, quem vai estar lá cantando, tudo. E é de sete à meia-noite. Olha, veja bem, o Trio Mania todo ano está com a gente. Isso é uma parceria que nós temos, e eles são fiel com a gente. Quanto às atrações, nós temos duas confirmadas aí. Mas só falta acertar os detalhes. Então, de antemão, eu não posso lhe dizer agora, mas que vai ter duas, vai. Sucesso, Humberto. Nós ouvimos, Humberto, realizador da maior tapioca do mundo no bairro da rendeira. Valeu, Humberto. Muito obrigado e bom sucesso na festa dia 17, viu? Muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho. Deus abençoe. Um abraço. Ouvimos aí, aqui no maior chocolate quente, vamos ver aqui a expectativa aqui, dessa aqui que está aqui, né? no maior chocolate, para tomar o chocolate aqui, veja aqui, como está? Já? Boa noite, o nome da senhora? Viviane. Viviane, boa noite, Viviane. Qual a sua expectativa para tomar o chocolate quente que já está sendo aí preparado? Todo ano é ótimo. Eu não tenho que me enqueixar, não. É tudo bem, ótimo. Maravilhas. Eu sou sobrinha dele, mas é muito bom o chocolate quente. E aí, vamos embora. Vamos ouvir aqui o garoto. O nome é? 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 Você tem que encher a garrafa ou não, meu irmão? Está muito legal. Olha a garrafa dele, está sem garrafa. E aí, gosta de chocolate? Tu gosta de chocolate ou não? Gosto. Muito bem. Está vendo aí, já está? Simbora, né? Então a gente está aqui no chocolate quente no bairro São João da Escócia. Vamos ouvir mais aqui. Vamos ouvir a mulher que preparou, Márcia. Aqui a Márcia, aqui, viu? Aqui a mulher do dinheiro, viu? Aqui no São João da Escócia. Márcia, e aí, Márcia? Sempre ajudando o nosso amigo bola aí, participando, né? Diga aí como é a expectativa para tomar o chocolate quente daqui a pouquinho, Márcia? É, já estou na expectativa para começar daqui a pouco, né? Uma festa que não abraça o nosso pai. Valeu, Márcia. E aí, a mãe dela aqui, vamos ouvir, Márcia. Tem que ouvir a mãe e ouvir a filha também. E aí, como é que está a expectativa para tomar o chocolate quente? Muito boa, muito boa mesmo. Estão me esperando. E vai dançar forró ou não? Não, não, não. Gostão. Valeu, obrigado, viu? Vamos ouvir essa outra aqui também, quer ouvir, vamos falar. E a expectativa para tomar o chocolate quente, como é? Diga aí. Está gostoso, está gostoso. Graças a Deus. Boa mesmo. Está boa. Valeu, boa festa. Vamos embora. Então é isso aí, o chocolate quente, viu? A expectativa aqui, muito grande tomar o chocolate quente. Daqui a pouco nós voltamos para conversar com o Bola, ali diretamente do chocolate quente, interior web, cobrindo as festas das comidas gigantes de Caruaru. do interior TV, estamos ao vivo aqui direto, já está pronto já o chocolate quente. Vamos conversar com o realizador. Bola, viu? Fala para a gente, bola. A expectativa daqui a pouco ser servido esse chocolate quente para toda a comunidade do São da Escócia, turista e quem vim de outros bairros de Caruaru. Boa noite. Boa noite, bom lado. graças a Deus estamos aí com o nosso chocolate quente. Graças a Deus, o Papai do Senhor abençoou. Está uma festa de paz, de saúde e felicidade. E muita gente, é bola. Podemos ver, muita gente, festa boa, as atrações maravilhosas, triomania animando, festa maravilhosa, festa boa, com o apoio do povo, que o povo está aí lotando realmente para tomar o maior e melhor chocolate quente do Brasil, porque não dizer, não é bola, não é bola? É isso mesmo, Ronaldo, são aí, são hoje 900 litros de chocolate quente atribuindo aí, nossa polícia militar está aí, bombeiro civil, nossa segurança, triomania, pitú, mania de brasileiro, triomania também está aí, Marquinhos Balada, é de Jair, os caras porró, é Cezinha, pegação, e tem outra banda. Eu sei que já tem muita gente aqui com os copos juntos na mão já, mas daqui a um máximo de 15 minutos eu estou atribuindo já. Valeu bola aí, acompanhando aí daquilo, o Web, Rádio TV, estamos aqui ao vivo no chocolate quente de novo, conversando agora com o vereador Edmilson, o vereador atuante de Caruaru, sempre prestigiando os eventos do bairro Zona da Escócia e Salgado. Vereador Edmilson Salgado, como é a sua participada da festa de bola, hoje o maior chocolate quente nesse dia de hoje, boa noite, vereador Edmilson do Salgado. Boa noite a todos que estão aí, assistindo a gente aí, para mim é um prazer estar mais um ano aqui, nesse chocolate quente aqui de bola, que faz tantos anos aqui, que bola começou na rua dele, onde ele mora, e hoje está aqui no local desse, que é a Academia da Cidade, um espaço grande, para você ver aí a quantidade de gente que está aqui para receber o chocolate, que bola faz, com tanto amor, para distribuir para essas crianças, os adultos, aí olha, gente de toda a idade que está aqui para receber esse chocolate. Isso é uma honra, eu estar participando aqui, mais um ano aqui, e daqui a pouco eu vou distribuir ali mais uma vez com a turma agora, esse ano. Hoje voltamos aqui no chocolate quente do bairro São João da Escócia, agora conversando agora com mais um idealizador de comida gigante, do Xerém com Galinha na Vila do Rafael. Nós vamos conversar com o Fábio, que sempre organiza cavalgada, vários eventos na Vila do Rafael. Fábio, e as preparativas para o dia 18 do maior Xerém com Galinha do Mundo na Vila do Rafael. Boa noite, Fábio. Boa noite, um abraço para todo mundo. É, realmente, eu vim aqui primeiro para estigiar nosso Ligadilson, chocolate quente, ontem tínhamos no Caldinho e anteriores, o Manguzá, e hoje, aqui em Adilson, né, prestigiar ele. E aproveitar, convidar todo o pessoal aí para que no dia 18 de junho, às 14 horas, lá na Vila do Rafael, o maior Xerém com Galinha do Mundo. É, o Triomania já está confirmado, não é isso? Eu queria você falar essa programação do maior Xerém, que é um Xerém delicioso, o maior Xerém com Galinha do Mundo, da programação, as bandas que vai estar, como é que vai ser, segurança, polícia militar, toda a estrutura da Vila do Rafael para acolher os turistas e os forrozeiros de Caruaru e da região. Realmente, o Triomania da Pitú, nosso amigo Marco, já está confirmado, a gente vai ter também a atração, primeira, duas horas da tarde, parceiro do forró, aí no intervalo, como sempre, é tradicional, um bingo de um garrote, lá, e depois voltamos a trazer o forró com o nosso amigo Bindiga do Acordeon, ele que esteve lá no Ratinho, ganhando 10 mil, foi vitorioso, e com a Polícia Militar de Pernambuco, está fechando também, parceria grande com a Prefeitura e vários patrocinadores da gente, principalmente a vocês da imprensa com essa cobertura maravilhosa. Obrigado, Fábio, ouvimos o Fábio do Rafael, que está realizando o maior, e obrigado, Fábio, sucesso no evento, viu, e se der, a gente aparece por lá, se Deus quiser, para comer o maior e melhor xerém do mundo. Vocês agradeço, eu já estou convidado desde já, porque dá tempo de ir para o pátio, dormir um pouquinho, depois de meio dia, chegar lá no Rafael e brincar com a gente, valeu. Acompanhando aqui, estamos ao vivo, viu, aqui no Chocolate, acompanhando o maior e melhor chocolate do mundo, aqui daqui a pouco nós voltamos com outro realizador de comida gigante, interior web, cobertura do São João de Caruaru, do Chocolate Cante, encontrando mais um amigo, Everaldo, que está aqui prestigiando a festa de aviço bola de chocolate quente. Everaldo, queria que você falasse a programação da festa do maior bolo, não é isso? Que vai ser lá realizada ali na rua de Itamaracá, no Indianópolis, dia 14 de junho. Ah, com certeza, um abraço também a todos vocês que vai a RCN, não é isso? A gente agradece desde já pela divulgação que você faz do nosso evento. Eu estou encantado aqui hoje no Chocolate Quente, aqui bem prestigiado, ainda nem começou a degustação, a gente vê uma multidão prestigiando e também tivemos ontem aqui no maior caldinho do mundo que também foi sucesso. e aproveito a grande audiência de vocês para convidar todos dia 14 lá na rua Barão de Itamaracá, bairro Indianópolis, bem próximo ali da Casa da Criança. Vamos ter uma noite de muito forró, com Ed Jair, o Cibanda, Jarder, Forró Morão, Quadrilha, Flor de Caruá, como também é os brincantes do sertão. Então, você vai para lá e vai se diluciar de 400 kg de bolo do bolo de milho gigante. É um bolo gostoso, é um bolo grande, gostoso, já tive o prazer de participar algumas vezes, um bolo delicioso, né, Veraldo? Mas isso vai ter segurança, a Polícia Militar, o Triomania, cobrindo todas as festas da Associação das Comidas Gigantes em Caruaru. Fala um pouquinho da segurança da estrutura da rua lá, aquela rua Barão de Itamaracá, que é uma rua muito famosa ali, perto da Casa da Criança. Quem é que não conhece a Casa da Criança de Caruaru? Ah, com certeza, a segurança a gente assinou um TARC, junto com o 4º Batalhão, que vai dar total assistência. Apesar que lá, graças a Deus, 23 anos de evento, nunca houve um incidente, é um ambiente bem familiar, uma decoração, até a coisa mais linda desse ano. Então, quem tiver à disposição e puder ir lá no dia 14, vai se surpreender com a grande estrutura. Olha, estamos aqui no Chocolate Quente, onde estamos com o cantor Marquinhos, Balada, que arrasou aqui, botou a multidão para dançar, forró. Marquinhos, e aí, que alegria ter você aqui na capital do forró, viu Marquinhos? Prazer, muito grande estar aqui no Chocolate Quente. Coisa boa, prazer meu, estar aqui mais uma vez, nessa terra maravilhosa, que é a capital do forró. A gente que está sempre por aqui, Marquinhos Balada, junto com o Trimania, fazendo algumas comidas gigantes. Então, desde já, agradeço ao povo de Caruaru, que sempre recebe a gente com muito carinho e muita satisfação, tá bom? Hoje foi um show IPA, show bacana, a galera dançou muito, rolou muito forró, muito piseiro. Então, aproveita aí, segue nosso Instagram, arroba Marquinhos Balada, oficial, e vem curtir muito o forró com a gente, tá bom? Valeu? Valeu. Ô Marquinhos, diga aí o seu, as outras comidas que você vai estar, as comidas gigantes de Caruaru, vale aí pra gente a sua programação aqui, o Trimania, da Pitú, Mania de Brasileiro. Nosso próximo encontro é dia 11, é dia 11 de junho, caminhada do Cuscuz, é o maior forró, o maior Cuscuz do mundo, na caminhada do forró, Marquinhos Balada e Trimania, em nome de Pitú, fazendo a festa. E também, dia 30 de junho, encerrando, né, o maior leite de onça de Caruaru, vai pra cá, curtir com a gente, muito forró, muito piseiro, ao vivo, como... É, agora final de semana você vai estar por aqui, vai estar onde? Liga aí a sua programação desse São João de Caruaru, desse forró, o melhor São João do mundo. Amanhã eu tô em Recife, né, amanhã eu tô em Recife, sábado, domingo, tem show lá no Pina Grande, e aí na semana que vem a gente tá de volta aqui em dia 11, no maior Cuscuz do mundo, tá bom? Quero vocês, já tô tomando chocolatezinho, gente, aqui, pra aquecer. Pois valeu, ouvimos aí, Marquinho Balada, valeu Marquinho, sucesso, boa sucesso aí, apitua aí, viu, valeu mesmo, parabéns, boa viagem para Recife. Obrigado, meu querido, eu que agradeço, o carinho de vocês, tamo junto sempre. Valeu, interior aí, cobrindo o maior e melhor sajeão, chocolate quente, valeu, voltamos a qualquer momento. Boa noite, internauta da Interior Web TV, estamos aqui com Rosael, né, do Divinobos, quem não conhece Rosael, fazendo mais uma festa, do maior bolo, de macaxeira do mundo aqui, e hoje a homenageada é o Frei Tiago e o Frei Josias, que está celebrando a missa agora, daqui a pouquinho vem dar a benção e começa aqui também o Trio Mania, tocar muito o forró. Rosael, como é a sua expectativa pra hoje, essa grande festa, a gente vê aí a multidão já chegando, essa grande festa hoje aqui no bairro de Divinópolis, boa noite, Rosael. Boa noite, olha, a expectativa é muito boa, porque nós estamos aqui, voltado pra receber o povo de Cabarulhos, nossos turistas, voltado pra receber quem realmente gosta de forró. Eu peço a Deus, que Deus nos ilumine cada vez mais, pra que a gente possa continuar fazendo essas festas, voltada pra comunidade, pra o maior São João do mundo, porque isso aqui é feito com coração. E eu quero aproveitar a oportunidade, pra convidar o povo de Cabarulhos, que ainda está em casa, vem pra cá, comer bolo de macaxeira, vem dançar pé de serra, vem participar dessa grande festa na cidade de Cabarulhos, que é feita e voltada pra você de coração. Nós vamos estar aqui de braços abertos, pra esperar você, pra que você possa dançar bastante forró, e pra que você possa degustar do maior bolo de macaxeira, do mundo aqui no Largo do Convento. Ozael, e também assim, eu quero parabenizar você, que você homenageou, esses frades que estão por aqui, não é? Agora, Frei Tiago Parco, e o Vigário Freijosias. Estão fazendo um grande trabalho na paróquia do Convento, essa paróquia querida, que eu participo, tenho alegria de participar. Então, parabéns por ter convidado esses dois frades, são pessoas do povo, são pessoas muito boas, que estão administrando a paróquia do Convento. Então, parabéns por essa atitude, essa festa esse ano, homenagear o Frei Tiago, que está por aqui, e também o Frei Josias, parabéns de verdade. Eu é que agradeço de coração, porque o Frei Tiago e o Frei Josias, são duas pessoas que se identificam com a nossa comunidade, duas pessoas carismáticas, duas pessoas que o povo do Divinópolis, e dos bairros Ciclos Vizinhos, aprenderam a gostar deles dois, são duas pessoas maravilhosas. E eu não poderia deixar de fazer essa grande homenagem ao Frei Tiago e ao Frei Josias, porque isso aqui fica marcado para o resto da vida, e eu tenho certeza de coração, que eles vão adorar, hoje à noite, estar aqui na tenda do Bolo de Macaxeira, prestando essa homenagem a todos dois. Eu sou o Samuel, eu sou o fundador da quadrilha Ani Madrilha, que existe há oito anos aqui na cidade. Muito bem. E a programação, você vai estar onde as quadrilhas, quais os bairros que você vai estar? Tudo inicia no dia 31 de maio, onde a gente vai estar no Arraiá, aqui em uma festa privada, e no mês de junho a gente vai estar aí com todos os lugares. Muito bem. E agora vamos convidar o nosso Adjailson, da Caruforrona, que é o dono aqui da festa, vai estar aqui, vai falar, não, que organiza no bairro, e também vai falar da festa dele, dia 22 de junho. Boa noite, Adjailson. Boa noite, estou aqui do lado da rainha mais linda de todas as comidas gigantes, que é essa rainha aqui do bolo de saia gigante, produzida pelo nosso Samuel Samuca, onde tenho a honra de dizer que vocês sejam bem-vindos aqui à Cidade Jardim, no primeiro dia, veja, no primeiro não, no segundo dia do ano municipal das comidas gigantes de Caruaru, Cidade Jardim, onde sou anfitrião, e para mim é uma honra. Não é isso aí, meu querido Emerson? Beleza, então esse é o nosso direito. Então é a programação da sua festa. O maior bolo de saia gigante vai ser dia 22, agora de junho. De hoje há 30 dias. E nós estamos com a atração surpresa. Aí eu pergunto, você quer que eu traga Belmarx, você quer que eu traga o Conde do Brega ou Ivete Sangalo? Você escolhe, tá certo? Muito bem. Aqui é Adjailson, aqui é o Fritião, que está acolhendo essa festa. Valeu, agora vai cantar aqui no trio Mania. Daqui a pouco nós voltamos, falando com outra comida gigante, com outro realizador. Está aqui ao vivo de novo, aqui na festa, no dia municipal, nas comidas gigantes. Nós tínhamos com o nosso amigo aqui, que vai falar da festa dele, lá no bairro do João Mota, e vai convidar também todos vocês, internautas, ligadinho aqui na Web TV interior. Boa noite. Boa noite, Web TV, e todos os internautas que estão acompanhando a transmissão. Meu nome é Jantz, e convido a todos vocês para participar dessa linda festa que vai ser no João Mota, dia 24 de junho, a maior milharada assada. Estaremos lá, fazendo a cobertura, comendo milho assado, aquela festa, e as atrações, pode dizer as atrações, como é que vai ser, as bandas. Vai ter participação de quadrilha, e trio Remelexo, e Diego Henrique. Tudo gratuito? É. E quantas expectativas do público ali no bairro do João Mota, aquele querido bairro de Caruaru, e também a população, está convidado, toda Caruaru, convido o pessoal, toda a galera, que está escutando pela internet, que hoje é mundial, no mundo todo. É, eu convido a todos vocês para participar dessa festa, que vai ser dia 24 de junho, estou esperando vocês lá. Se Deus quiser, vai ser uma linda festa. Começa a partir de que horas? Das 19h às 23h. Muito bem. Aí ouvimos aí o nosso amigo. Jantusson, está realizando, é ano 3, não é isso? Do milho. 28 anos, o pai dele, você falou que é de família, não é? Então venha comer o maior, e quantas carras de milho vai ser? Liga aí ao pessoal. Vai ser 3 mil espigas de milho, passar a vontade para o povo comer. Muito bem. Muito bem. Então aí, a gente vai transmitir, conversamos com outra comida gigante, no bairro do João Mota, que vai estar fazendo dia 24, participe, é as festas da comida gigante, no maior e melhor, São João do Mundo, Caruaru. Bem, 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 e dois, nessa festa bonita, como sabe, dia 9, na Santa Maria Ribeiras, com o velho moleque, e também o dia 17, na Camarão de Canoro. A partir de agora, um prazer, com mais exclusividade, em nome de Pindu, ele, uma das vezes mais expressivas, do rádio, da televisão, dos palcos, esse cara, onde passa, fica na memória, de todos, o irmão grande, em nome do Triunaninha, e Pindu, com vocês, diz aí o sorriso, com o rádio, com o rádio, as pessoas, nessa beleza, de a festa jurídica, de Caruaru, a festa das comidas gigantes, e tudo vai. Muito bem, isso é o livre, Trazendo o nosso apoio, o nosso alcalento, o nosso amigo Rosel está de parabéns, não é de hoje que a gente acompanha o trabalho dele aqui à frente, da maior bolo de macaxeira do mundo, e também estendemos o nosso apoio a toda a associação das comidas gigantes. Então realmente não é o primeiro ano, não é o último, e outros que estão por vir estaremos presentes também, trazendo todo o nosso apoio e todo o nosso carinho a esse grande evento, que só faz enaltecer o maior e melhor São João do mundo. E a Sombra está presente em 15 comidas, né? Isso da associação, as 15 comidas, a Sombra está presente em todas, patrocinando, dando apoio, total apoio, não é isso, Márcio? Exato, exato. A Associação das Comidas Gigantes, na verdade, é pioneira nessa questão de comidas gigantes. Olá, amigos, estamos aqui na cobertura das festividades do João Pedro 2023 em Camusino, São Félix. Estou aqui com o meu colega de trabalho, Robert Val Silva, que vai também falar da programação dessa festa que está iniciando. Robert Val, abrindo já o João Pedro 2023, aqui na cidade de Camusino, São Félix, Pernambuco, já com a Rio de Ouro e Buscapé, abrindo o João Pedro esse ano. Enfim, na sequência vem o Gustavo Godói, o Vinho e o Linha, que vem pela primeira vez. E aqui a gente está no estúdio da RCN, já falando sobre o evento, e daqui a pouco a gente está ao vivo, direto lá do palco, né? Interior Web TV, na cobertura do João Pedro 2023. Mais uma vez encontrando aqui a Rafaela Santos, que já tem uma identidade com essa cidade, né? O pessoal já sabe cantar as suas músicas, já é a segunda vez que a gente já encontra você por aqui. E qual é a expectativa para esse show? O público está aí aguardando aí fora. Olá, boa noite. Toda a galera que está em casa curtindo aí. Então, sim, é a segunda vez a gente veio aqui em janeiro. Estamos aqui de novo. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo carinho da galera daqui. Incrível. Tenho certeza que o show vai ser muito massa hoje. Como todas as vezes que eu sempre venho aqui. A galera me recebe muitíssimo bem. Cantando todas, vai ser massa demais. E os sucessos que a galera já tem na ponta da língua, vai cantar com certeza, né? Com certeza. Hoje também vou fazer repertório novo para vocês, tá bom? E aí é isso. Galera, fiquem ligadinhos aí em todas as plataformas digitais. Lançamos um EP novo para vocês, tá bom? Inclusive eu vou cantar uma música hoje aqui também, ao vivo. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Bom show para vocês. Muito sucesso. Estamos aqui com o cantor Buscapé, o rei das vaquejadas. Vai fazer um showzaço aí para essa galera que está ali aguardando aí. O que é que tem de novidade para esse show? Olha, quero dizer a vocês que é prazer imenso. Buscapé voltar aqui a Camusim, nesse João Pedro. A gente fica muito grato por voltar aqui nessa cidade maravilhosa. E agradecer nosso prefeito de hoje. Obrigado pelo carinho a todos. Da Prefeitura Municipal de Camusim. E a gente só tem que agradecer toda a vaqueirama do nosso Brasil, que vem curtindo o Buscapé. E o show, com certeza, tem muita novidade para o rapaziada. Música nova, repertório atualizado, um show bacana. O Correio de Ouro sempre vem trazendo para toda a vaqueirama do nosso Brasil. A gente vai botar com a Zabia hoje aqui. Já faz um bom tempo que a gente não vinha aqui. Então temos que mostrar serviço hoje para a vaqueirama do nosso Brasil. Sai um bom show para você aqui, hein? E seja mais bem-vindo mais uma vez aqui à nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Forte abraço. Estamos aqui com o Iguinho Lulinha, uma das atrações mais aguardadas, não só dessa noite, como da festa inteira, né? Então estamos aqui com vocês. É um prazer. É aqui, prever esse nosso canal. É a primeira vez vocês aqui em Camusim, né? E o público está naquela expectativa. O que é que vocês têm de novidade para esse show dessa noite? Rapaz, muito fofo. O pessoal que está esperando para esquentar o frio, porque está um frio na nada aí fora. E subir um palco daqui a pouco, que dá o melhor. E retribuir um pouco do carinho que eles têm pelo Iguinho e pelo Lulinha. Iguinho e Lulinha. E aí, meu irmão, isso aí. E aí, bom demais estar aqui, né, Camusim. Obrigado o carinho do pessoal. Espero que eles estejam na expectativa, que eu estou aqui doido para fazer forró para eles. Então daqui a pouquinho vamos fazer, né? E sucesso. O sucesso do momento aí, daqui a pouquinho, vai sair para toda a galera, né? Daqui a pouco. Com fé em Deus, tem muito forró de vaquejado, de tudo um pouquinho. Tá, amigo. Bom show para vocês aí. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à Camusim. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Obrigado. Interior TV. Em todas as plataformas digitais da internet, com cobertura de eventos, lances do futebol, resenhas e humor. Deseja a todos um Feliz Natal e próspero ano novo. Mensagem de todos que fazem Interior TV. Se inscreva em nosso canal. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.